Toda redação tem que ser impessoal, ou seja, não pode ter eu ou nós, tá bom? E essa redação, às vezes, apesar de ser boa, ela vai perder valor ali na correção. Por exemplo, acredito que a situação econômica do Brasil esteja passando por melhoras. Você viu aqui que o acredito, o sujeito é eu, está na primeira pessoa, esse é fator de textualidade, um deles é impessoalidade. Você não pode se mostrar na redação com eu ou nós, entendeu? Nesse caso, como que eu faço? Você escreve assim, ó, a situação econômica do Brasil está passando por melhoras. Olha a diferença, gente, eu já comecei colocando aqui, ó, a situação econômica, ao invés de simplesmente colocar que eu acredito que a situação econômica do país está passando por melhoras.